O que é isso? Mesmo eu sinto, uma casa cheia de defeito Ainda queres ficar aqui dentro de mim Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura, abrir um ambiente Com certos defeitos pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Espírito Santo, comece essa obra Tu és o meu construtor Tira tudo que é velho, clareia a casa Preste as lacunas e fazendo morar Trabalha Espírito Santo Na minha casa Já deixei a porta aberta Entra na minha vida E faça a morada Trabalha Espírito Santo Na minha casa Se precisa fazer reforma Pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca pra você morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente, conserto de frente pra você ficar Espírito Santo, pode começar essa obra Reforma a casa Trabalha Espírito Santo, na minha casa Já deixei a porta aberta, entrar na minha vida E faça morada Trabalha Espírito Santo, na minha casa Se precisa fazer reforma, pode quebrar tudo Pra fazer morada Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLETE A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL Eu Não Desanim a CIDADE NO BRASIL Se a Estrada é sem saída Volta ao ponto de partir A CIDADE NO BRASIL ComER Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dar forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça adeus pra mim Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho, eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dar forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dar forças pra vencer A sua mão vai me ajudar Vou me levantar E abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar Vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear Vem cear comigo Vem cear comigo Sua presença Sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa Minha casa Minha casa É seu lugar Minha casa Isso é tudo o que preciso Isso é tudo o que mais quero Estou desesperado A ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser pousar Minha casa É seu lugar Minha casa É seu lugar Minha casa Sei que a vida não é fácil É difícil o dia a dia Muitas pedras e espinhos Espalhados no caminho Densas agonias Mas eu sei que desse jeito É a vida de quem sonha Tem os altos e os baixos Tem as vaias e os aplausos Você perde, você ganha Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparências Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem te conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que lhe Eu vou vencer Eu não vejo a minha vida pra perder Em o nome de Jesus eu vou vencer Só se vale o que se tem Nesse mundo de aparência Se você tiver sucesso Tem amigos ao seu lado Tem um nome e evidência Mas se algo der errado E a coisa que acontece Os amigos vão embora E quem mais se admirava Hoje já nem se conhece Eu vou vencer Essa porta um dia vai ter que se abrir Eu vou vencer Qualquer hora essa muralha vai cair Eu vou vencer Nem que o mundo se levante Eu vou lutar Até o fim Eu vou vencer Pela fé a sorte vai sorrir pra mim Eu vou vencer Os meus inimigos vão ter que engolir Eu vou vencer Deus não fez a minha vida pra perder Eu vou vencer Em nome de Jesus eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Música Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Mesmo assim ele me abraçou Sou pequeno, ele tão grande é Eu sou falho, ele é fiel O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Pois estou aqui E se eu não adorar Falta algo em mim Eu jamais saberei Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu não sei o que ele viu em mim Não entendo por que me amou Eu não sou o que devia ser Eu não sou o que devia ser O que eu deveria era morrer Mas ele me prometeu o céu Eu só quero adorar Por que me escolheu Por que me escolheu Mas se uma coisa eu sei Mas se uma coisa eu sei Tudo que eu tenho ele me deu Eu só quero adorar Por que me escolheu Por que me escolheu Ele me deu Tudo que eu tenho ele Ele me deu Eu só quero adorar Davi chamou uma ziba Então lhe perguntou Será que existe alguém de salvo Em que eu possa ajudar Lembrei-me da aliança Que achou na trás prometida E ser fiel a sua casa Enquanto eu existir E se vale responder Existe um amém, Senhor E a vida em Lodepa Erra de tristeza e dor Onde opera a maldade A miséria é realidade Erra sem sonho Lugar de pavor Davi pergunta ziba Fale mais me deste homem Por favor me diga agora o seu nome Se chama Mephibosete Mas porém não pode andar É aleijado de seus pés Só consegue se arrastar Manda chamar este homem Pra comigo se assentar Diga a Mephibosete Mephibosete Que o rei manda chamar O daquilo que era ser Vou devolver Vou restituir Os sonhos que você perdeu És o último da casa A miséria nunca mais haverá O adeus da Lodepa Você vai dar Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar Se você está passando Por deserto ou provações Saiba que Deus não se esquece Acredite meu irmão Alguém se lembrou Alguém se lembrou de você Me disse onde tu estás Meu irmão se põe de pé O que manda te chamar Tudo aquilo que era seu Deus vai devolver Vai restituir Os sonhos que você perdeu É isso o último da casa De saúde Você não é mais um Que ninguém dá valor Você vai morar Você vai morar na casa do rei Você vai comer na mesa do rei Você vai se mexer como rei Você vai estar ao lado do rei A miséria nunca mais haverá O adeus da Lodepa Você vai dar Todos vão saber Todos vão saber Quem é você O rei manda te chamar 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 Dá mais pra ficar Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza Sufocou meu canto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou Dentro do meu quarto estou De joelhos dobrados diante do Senhor Pai, eu quero confessar Do jeito que eu estou Não dá mais pra fingir Eu sei que tenho errado tanto O choro e a tristeza Sufocou meu pranto Por isso eu resolvi voltar Tudo que eu mais quero é te adorar Senhor, Deus da minha vida Estou com saudades de ti Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis te ouvir Me perdoa, Senhor Preciso do seu amor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor E arrependido estou Me perdoe pelas vezes que eu te entristeci Me perdoe muitas vezes eu não quis ouvir Me perdoa, Senhor Me perdoe pelas vezes que eu não te adorei Me perdoe muitas vezes até te neguei Mas eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor E arrependido estou Eu te amo, Senhor E arrependido estou E arrependido estou Oh, oh, oh Quem viu minha vida no passado Não conhece minha vida agora Eu vivia uma vida no pecado Deus mudou a minha história Eu andava feito um barco à deriva Açoitado pelas ondas deste mundo Mas Jesus um belo dia me encontrou Com suas mãos me deu De um abismo tão profundo Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abandou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Eu andava sem destino em uma estrada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vazio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu Meu caminho abandou Minha vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Sou filho de Deus Vivo pra Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Minha vida é dia de sol 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 Olha eu de novo Lutando pra me levantar do chão Tentando costurar do meu coração Pra quem sabe eu voltar ainda longe A sorrir Olha eu de novo Juntando os pedaços da minha vida Lutando pra achar uma saída Mas não saio da presença de quem pode me ajudar Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que alegria foi bom E só restou a esperança Nesse Deus que tudo vem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só na tensa Mas ninguém E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Vai tudo bem Enquanto aqui por dentro a gente chora Sabendo que alegria Sabendo que alegria foi bom E só restou a esperança Nesse Deus que tudo vem Vai tudo bem Vai tudo bem Foi o mesmo que falou a tsunami E assim também preserva minha vida Quem interessa só na tensa Mas ninguém Vai tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vou fazer dos meus problemas Uma grande passarela Só dizer Vai tudo bem Tudo bem E eu vou profetizar Vai tudo bem Com a minha boca declarar Vai tudo bem Vai tudo bem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Meu irmão, seu determino Eu adoro ao Deus vivo Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem Minha vitória logo vem Meu irmão Eu andei Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim, loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu visei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei, do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. As garras do amor que o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão, céu e calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engana, já fui fonte seca, hoje eu sou no céu, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. As garras do amor que o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo, Eu hoje estou bem, mas já estive mal, sou dia de sol, mas já fui temporal, fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão, céu e calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engana, já fui fonte seca, hoje eu sou no céu, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. 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 Que chora, sofre, passa, luta igualzinho ao ser. Por trás desse meu autoestima existe uma pessoa Que necessita toda hora do amor de Deus. Por trás desse olhar tão firme há lágrimas ocultas De alguém que até hoje lutou e somente perdeu A cara é de vencedor, de festas e alegrias Mas dentro lá do céu oculto, na verdade é o luto do que já morreu Por trás da multidão de amigos existe solidão Por dentro de você existe um Saulo que não quer morrer Por trás de toda tua história tem um grande autor E te põe no deserto pra perfeiçoar você Por trás desse sorriso é um grito aprisionado em sua garganta Por trás desse sorriso é uma dor profunda que não quer passar Por trás desse sorriso há segredos que só Deus consegue entender Há feridas que fizeram pra você morrer Mas não morre enquanto a hora não chegar Por trás dessa fraqueza tem um grande vencedor Por trás desse teu pedo tem um grande pregador Você pode ter traído, ter negado, mas ele é teu mestre E tem tanto amor Tua fraqueza na verdade é estratégia pro meu Deus Você pode até ser fraco, mas ele te escolheu E enquanto isso vai malhando o trigo do lagar Porque quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que prestar De a volta sete vezes Depois deixa me adorar Não que te atrapalhe Eu derrobo as muralhas Pra você passar Quem te chamou foi Deus Quem te escolheu foi Deus Sua força vem de Deus Então confie em Deus Você pode até dizer que tu não pode Não consegue a verdade Tá certinho quem faz tudo é Deus Ele te diz nessa beleza Não tereis que prestar De a volta sete vezes Depois deixa me adorar Eu derrobo as muralhas Eu derrobo as muralhas Pra você passar Pra você passar Vai passar Vai passar Ele disse para o mar se acalme agora Ele disse para o mar se acalme agora Ele disse para o morto Vem pra fora E o morto levantou Ele disse para o cego tem a visão E o cego E o cego enxergou Ele disse para o coxo Fique sã E o coxo então andou Ele disse para o cego Ele disse eu sou a fonte Eu sou a vida Eu sou a fonte Sou a esperança A verdade está em mim Sou o caminho O começo Eu sou o meio Eu sou o fim Ele disse eu sou a porta O abrigo Sou a morta Tudo tenho a solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna, sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés, chega em frente, as águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué, não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi, tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida, crê somente e confia, quem falou foi o meu Deus Ele disse eu sou a fonte, eu sou a vida, sou a esperança, a verdade está em mim Sou o caminho, o começo, eu sou o meio, eu sou o fim Ele disse eu sou a porta, o abrigo, sou o amor pra tudo, tenho solução Eu sou a ponte que conduz a vida eterna, sou Jesus a salvação Se ele disse que você é um Moisés, chega em frente, as águas vão se abrir Se ele disse que você é um Josué, não tenha medo, as muralhas vão cair Se ele disse que você é um Davi, tenha certeza, o gigante já perdeu Não vacila, não duvida, crê somente e confia, quem falou foi o meu Deus Ele disse para o mar, se acalme agora Durante minha vida inteira, desde o dia em que eu nasci A escuridão foi companheira, a luz do dia eu nunca vi O amor de minha mãe, amenizava meu desgosto Mas tudo que eu queria, era enxergar seu rosto Pra sobreviver na vida, todo dia eu mendigava Sempre à beira do caminho, alguém vale me deixar Quantas vezes eu pensei, até cheguei a dizer Seria bem diferente, meu Deus se eu pudesse ver De repente um belo dia, lá na beira da estrada Já cansado de viver, esperança desgastada O milagre aconteceu, o tal homem galinê Estava passando por lá Eu gritei e ele parou E em meus olhos sem tanto cor E eu podia enxergar Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Fui direto, eu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais de compar Com o rosto de Jesus Cristo Com o rosto de Jesus Cristo Com o rosto de Jesus Cristo Naquele dia eu fui pra casa Sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mão Vi que seu rosto molhado Vi a expressão do amor Olhei pro céu, vi sua cor E no sol vi tanta luz Da escuridão profunda Da escuridão profunda Fui direto, eu confesso Desde então eu tenho visto As belezas do universo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais de compar Com o rosto de Jesus Cristo Contemplado fiz honrar Mas tenho mais de compar Com o rosto de Jesus Cristo Obrigado.